Olá meu irmão, olá minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos iniciar um novo projeto, um projeto diário, no lugar do estudo que nós estávamos tendo a respeito do livro de Daniel. Depois de muito ter pensado, refletido, buscado na presença de Deus. Deus dirigiu meu coração para que nós estudássemos o livro de Atos. Só que eu vou fazer um estudo diferente. Realmente nós vamos fazer um estudo do livro de Atos e no finalzinho eu faço uma contextualização. Então nós vamos estudar trecho a trecho o livro de Atos. E nós vamos começar a fazer isso agora. Eu espero que você goste muito disso e deste estudo que nós vamos fazer todos os dias às 10 horas da manhã aqui pelo YouTube. Então vamos começar o livro de Atos. O que foi, o que é o livro de Atos? O livro de Atos é uma obra que foi na verdade escrita em dois volumes. São dois volumes. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas e o segundo volume é o livro de Atos. Portanto você já viu quem foi o autor do livro de Atos. Foi Lucas, o médico amado Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e em seguida ele escreve Atos como se fosse uma mesma obra dividida em dois volumes. Quando Lucas escreveu isso? Não se tem uma data correta, não podemos afirmar corretamente a data, mas foi aproximadamente entre o ano 62 depois de Cristo, obviamente, até o ano 70. Talvez então de 62 a 70. Por que recebeu este nome? O nome original nos manuscritos gregos que se encontra é uma terminologia em grego escrita como praxeis. Praxeis em grego significa feitos de homens notáveis. Ou seja, o livro de Atos, quando Lucas escreveu aí por volta de 62 a 70, ele deu o nome de praxeis, porque ele estava querendo falar sobre os feitos de homens notáveis. Quem são estes homens notáveis? Os homens notáveis seriam então os apóstolos. Porém, o livro de Atos acaba focando principalmente na vida de Pedro e de Paulo e traz ali então feitos como cristãos, como apóstolos do Senhor Jesus que Pedro e Paulo eles realizaram no seu ministério. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele foi destinado como um apóstolo aos judeus e Paulo foi destinado por Deus como um apóstolo aos gentios. Nós sabemos essa diferença. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Portanto, então, Lucas, ele engloba todo o início da igreja do primeiro século, tanto o trabalho aos gentios, em meio aos gentios, mas também em meio aos judeus. Para isso, Lucas, ele tomou como enfoque a grande comissão. Quando Jesus diz para que fossem pregando e ensinando e batizando, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, para a Samaria e até aos confins da terra. Portanto, então, Lucas, ele segue esse enfoque no seu livro, no livro de Atos. E nós vamos ver, então, o crescimento da igreja após a ascensão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré aos céus, a igreja se expandindo, tendo como ponto inicial a Jerusalém, chegando a Judéia, a Samaria e indo até aos confins da terra. Nós vamos fazer este estudo. Então, hoje nós começamos aqui com esta introdução. E contextualizando, então, este início, irmãos, nós estamos aqui hoje no Brasil. Você talvez esteja assistindo no Brasil, ou talvez assista num outro país, não sei, que aqui é considerado, na perspectiva do primeiro século, da onde se iniciou a igreja cristã lá em Jerusalém, os confins da terra. Nós estamos aqui. E isto cumpre, então, com a vontade do Senhor Jesus. O evangelho chegou aos confins da terra. Basta a mim e a você agora continuar fazendo com que o evangelho prossiga indo até os confins da terra. E nós fomos chamados, fomos chamados como evangelistas, como missionários, como o que quer que seja. Mas para continuar esta expansão do reino de Deus sobre a terra. Eu espero que você goste muito deste estudo. Amanhã nós voltamos. Que Deus te abençoe.